Você sabia que ela fica muito nervosa também na primeira vez? Bom, meu nome é Lucimar Guelfi, eu sou psicóloga e psicoterapeuta sexual. Já tratei mais de 5 mil homens no meu consultório. E nesse vídeo eu quero te dar algumas dicas de como você vai fazer essa mulher relaxar e pode até gozar. A primeira dica, seja um bom ouvinte e preste atenção no que ela vai te falar. Interprete os sinais, perceba essa mulher por inteiro. Essa é a primeira dica. A segunda dica é, crie um ambiente descontraído e tire a ansiedade dos dois. Uma bebidinha, uma musiquinha, uma luz indireta, algo que relaxe e baixe a ansiedade. O humor, as brincadeiras, levar uma coisa descontraída, trazer um assunto descontraído que você possa conhecer mais e fazer com que ela relaxe. E você também relaxe. Eu falei aqui do drink, né? Mas cuidado com o excesso de bebida. Lá umas duas tacinhas de vinho, legal. Tudo que for em excesso, ao invés de descontrair, vai te relaxar demais e isso vai dificultar que você tenha um bom desempenho sexual e ela também. Então demora mais, o orgasmo vai demorar mais, o estímulo vai demorar mais se você beber demais. Duas tacinhas de vinho, uma dosezinha, umas duas cervejinhas pra quem bebe cerveja. Tudo certo. Não force a barra. Respeite o tempo dela. Às vezes, cada mulher é diferente. Nós vamos ter mulheres de todos os tipos aí que você pode ter um relacionamento. Então vamos lá. Mulheres não são iguais. E cada uma tem seu tempo de descontrair, de se excitar, de esquentar e de chegar lá. Então respeite o tempo dela. Vá com respeito e não ultrapasse os limites. Perceba se ela tá nervosa, perceba se ela tá tensa, né? Se ela quer falar algum assunto específico, acolha o sentimento dela. E no momento que você faz isso, você pode se abrir um pouquinho mais também. Isso vai facilitar o diálogo. Muito legal isso. Você vai estar acolhendo e, ao mesmo tempo, fazendo com que os dois relaxem. Gente, essa dica é muito importante. Não convide ela de cara pra tua casa e motel. Deixa uma situação tensa, deixa uma situação muito mais ansiosa. Não é legal? Sinta o que realmente, por onde você pode caminhar, sabe? E vai devagar. Suba os degraus um por vez. E isso é um conselho que eu dou sempre. Não queira chegar no topo imediatamente. Qual que é o primeiro degrau? Conheça essa mulher. Qual que é o segundo degrau? Dê oportunidade de você fazer essa interação. E qual o terceiro degrau? Vai pro sexo. Aí sim, você pode partir pra esse terceiro degrau. Combinado? E aqui vai uma dica bônus. Nós temos um aplicativo, onde tem muita dica, muitos vídeos, que você pode acessar e está aqui na descrição. É só entrar.